Criar meu website Um barco que veleje nesse informar Que aproveite a vazante da informaré Que leve o muriqui do meu velho orixá Ao porto de um disquete de um micro em Taipé Um barco que veleje nesse informar Que aproveite a vazante da informaré Que leve meu e-mail lá até Calcutá Depois de um hot link Num site de Helsinki para abastecer Eu quero entrar na rede Promover um debate Juntar via internet Um grupo de dietes de Conecticat Eu quero entrar na rede Promover um debate Juntar via internet Um grupo de dietes de Conecticat De Conecticat a acessar O chefe da magro milícia de Milão Um hacker mafioso acaba de soltar Um vírus pra atacar programas do Japão Eu quero entrar na rede pra contactar Os lares do Nepal Os bares do Gabão Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular Que lá na praça onze tem um videopoker Para se jogar 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 Eu quero entrar na rede Promover um debate Juntar via internet Um grupo de dietes de Conecticat Eu quero entrar na rede Promover um debate Juntar via internet Um grupo de dietes de Conecticat De Conecticat a acessar O chefe da magro milícia de Milão O hacker mafioso acaba de soltar Um vírus pra atacar programas do Japão Eu quero entrar na rede pra contactar Os lares do Nepal E os bares do Gabão Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular Que lá na praça onze tem um videopoker Para se jogar Para se jogar 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 Jogar